Galera, vamos lá começar 2024 com algumas informações importantes. Nesses últimos dois dias, eu não liguei o PC, eu quase não vi notícia, e algumas pessoas vieram falar comigo de maneira desesperada no Instagram, falando assim ó, Zé, pelo amor de Deus, você tá perdendo tempo, fala sobre isso, é verdade o que aconteceu. Eu ouvi falar de um primo, de um amigo meu, que tem um cunhado que trabalha na Rockstar e que vazou lá tomar loucura, GTA 6 vazou, GTA 6, uma versão download, uma build de desenvolvimento vazou e já tem gente jogando GTA 6, eu fiquei maluco, eu fiquei maluco, agora, ó, não são nem 8 horas, agora são 7h54 do dia 2 de janeiro, não vai focar, mas dá pra vocês lerem aí, né? E ontem, dia 1º, eu não tava nem em casa, eu li isso daqui pelo Instagram, que as pessoas vieram falar comigo, e eu falei assim, mano, o que que tá acontecendo aí, galera? Dormi, acordei agora às 7h, fui ver as notícias e o que aconteceu foi o seguinte, vazou realmente, na verdade vazou não, né? Liberou, liberaram aqui uma versão do GTA 6, da Italy Games, que na verdade nem é da Itália, é uma empresa chinesa, que tá com um download novo aqui, ó, do GTA 6, um arquivo com o nome GTA 6 Download, tá? Pra você poder baixar, tem a capa aqui do GTA 6, mas isso daqui, gente, não é uma build jogável do GTA 6, pelo amor de Deus, não vamos nos exaltar muito com qualquer notícia que sai na internet, porque a grande maioria das coisas não é, de fato, o que parece ser. E uma coisa também, é verdade, que mexeu muito com a cabeça das pessoas, foi o hackeamento da Insomniac, da Sonya no passado, finalzinho de 2003, né? Que, cara, vazou o Wolverine jogável, uma build de desenvolvimento, já tem pessoas jogando o Wolverine, e isso daí mexeu com as pessoas, criou ainda mais aquela esperança de que vai acontecer o mesmo com o GTA 6. E aí, indo nessa hype toda, essa empresa chinesa aqui fez a mesma coisa, falou assim, ó, vazou, tá aí, GTA 6, pode fazer o download quem quiser e vamos jogar. Mas isso daqui, galera, nitidamente é falso. Isso daqui não é o GTA 6, uma versão jogável, e que a Rockstar tá desesperada, não tem nada a ver. Isso daqui é um clickbaitzinho de uma empresa bosta chinesa, que quer gerar um alvoroço na internet. Então, pras pessoas que vieram falar comigo no Instagram, desesperado falando disso, daquilo, e que vazou, não vazou. Não vazou, fique tranquilo, tá? Claro que, se for acontecer algo nesse nível de vazamento e tal, uma versão download pra fazer o download e jogar, eu vou passar tudo aqui pra vocês, eu vou informar vocês, mas não é o caso. Demorou? Fica aí a atualização pra vocês desse caso. Mas, como eu falei, eu não entrei na internet esses últimos dois dias, ouvi as pessoas falarem, e aí agora eu fui ver, e na verdade, a única coisa que eu encontrei foi esse download aqui, ó, do GTA 6, uma empresa chinesa, que era falso. Não é verdade, tá? Ainda falando de GTA 6, tem mais outras notícias. Na verdade, isso daqui é mais uma brincadeira que o pessoal tem falado aí, é que vai ter muito mais customização de personagem no GTA 6. E aí, falaram aqui, né, vai ser engraçado ver a Lúcia com mais de 100 personalidades diferentes nas contas do pessoal aí. E aí fizeram essa montagem aqui, né, da Lúcia original, da Lúcia padrão, pra Lúcia loira, pra Lúcia roiva com o oclinho, pra Lúcia geek com cabelo roxo e ocrão. Enfim, fizeram essa montagem aqui, ficou engraçado mesmo, né? E, bom, realmente nós teremos muita customização de personagem aí no jogo, e provavelmente vai dar pra gente mexer, né, na aparência, nos acessórios e tal dos personagens do GTA 6. E aí fizeram essa montagem aqui, ficou legal, né? Vai ser divertido mesmo a gente mexer na aparência dos personagens padrão, né? Bravo, mano! E ainda falando da Lúcia e do Jason, também saiu aí nos últimos dias a altura dos personagens. Essas informações foram encontradas nos arquivos vazados do GTA 6, então provavelmente isso daqui é verdade, sim. E a Lúcia vai ter isso daqui de altura e o Jason isso daqui. Se a gente converter aqui, ó, essas polegadas, essas coisas aqui pra metro, a Lúcia terá, ó, 3... Vai ter 1,60 de altura, tá? 1,60 de altura. Ela não vai ser tão alta, mas também não tão baixa, uma altura padrão aí, né, pra uma estatura feminina. E o Jason vai ter 6,1. Vamos ver quanto que vai dar aqui, ó. 6,1. O Jason vai ter 1,85, cara. Ele vai ser alto. Ele não vai ser tão alto quanto eu, tem 1,90. Mas vai ser um cara alto aí. Então o Jason, a estatura deles vai ter 1,85 contra 1,60 da Lúcia. São informações encontradas no arquivo vazado aí da Rockstar. Então essa daqui são as alturas e as estaturas aí do Jason e da Lúcia. 1,60 pra Lúcia e 1,85 para o Jason. O que vocês acharam? Comenta aí. Agora só pra finalizar o vídeo, gente, uma informação aí complementar. Se você joga Forte Solis no PlayStation 5 ou planeja jogar, saiba que daqui a pouco, tá? Daqui a pouco vai ser lançado um patch no Play 5 pra melhorar a velocidade de movimento. Também algumas correções de bugs importantes. A atualização já tá disponível na versão PC, tá? Em um comunicado na Steam. Os desenvolvedores confirmaram que o update já está disponível no PC. E ele aprimora a caminhada para a velocidade 1,3 vezes e corrige um problema grave. Onde o progresso era bloqueado devido a inconsistências na saída do Atrium. E além disso, o patch Forte Solis corrige uma série de bugs. Bem como traz aprimoramentos em relação aos recursos aí da Unreal Engine 5 e sua otimização. Esse patch vai ser lançado no PlayStation 5 em breve, apesar de que não tenha nenhuma data de lançamento pra essas correções, pra esse patch aí. Assim que forem atualizando, né? Saindo mais notícias, mais informações, eu vou passando pra vocês. Por enquanto, o que nós temos em mãos é isso. Demorou? É nóis! Ficando por aqui. Obrigado a todos e até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!